Oi, amas loucões, aqui é o Deus de Geis Normais, aqui de paraqueles, nossos crepas da loucura do tempero da sua vida. Sejam bem-vindos, meu povo, para mais um vídeo. E antes da gente iniciar o vídeo, deixa eu fazer uma perguntinha a você. Você já se imaginou ganhar de R$50,00 a R$300,00 por dia trabalhando sem sair da sua casa e utilizando apenas esse salário que você está na mão? Gente, parece bom demais para ser verdade, mas é bom e é verdade porque eu trabalho assim, sou empreendedora digital e trabalho com a Hotmart. Vou deixar aqui na tela o meu saldo atual trabalhando sem sair de casa, galera. Mais de um salário trabalhando sem sair de casa, olha que top. Se você se interessou, está precisando de uma renda extra, está desempregado, clique no primeiro link da descrição que você vai entender mais como funciona. Lembrando que proibido menores de 16 anos, tá bom? Vamos enrolar, mas não, vamos lá para o vídeo. Como vocês viram no título, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como deixar o Android igual um iPhone atualizado. Lembrando que eu já gravei esse vídeo uma vez, porém ele ficou lá embaixo dos vídeos e eu gravei um outro por cima de uma forma diferente, porém esse método não pega no Android 10. E aí quando atualizou, o povo fez um alvoroço porque não estava funcionando mais e me pediram para fazer e por isso que eu estou aqui. Vou mostrar dois métodos para vocês de como deixar o seu Android aí parecido com o iPhone e eu espero muito, 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 muito que vocês gostem. Se você é novo e caiu aqui literalmente de paraquedas, aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades e deixa muito like nesse vídeo porque esse like me ajuda, me incentiva, é de graça não cair dentro. Só para ser de graça já está valendo o like. Mas eu quero deixar bem claro para as pessoas que amam comentar aqui Ah, me dá vontade de ter iPhone, ah, se você queria um iPhone, porque não comprou um iPhone. Gente, é conteúdo, tá bom? Eu faço isso daqui porque vocês pedem e vocês não têm nada a ver com o que gosta de botar esses treinos no celular. Então se você não quer, se você não gosta, você só sai do vídeo. Vamos enrolar, mas não, vamos lá para o vídeo. Gatinha, eu preciso que você pare, deixe eu para, Safira. Bom, galera, o primeiro passo é vocês entrarem aí na Play Store de vocês e pesquisar por iOS Laute, certo? Vocês vão fazer o da Word desse aplicativo aqui, Laute iOS 13, instalar. Feita a instalação, vamos clicar em abrir. E já vai direcionar para essa página aqui, vai estar abrindo o aplicativo. Bom, aqui a gente já vai vir em permitir, permitir durante o uso do aplicativo. Permitir. Agora vamos configurar, certo? Vamos tocar aqui em tela de bloqueio. Gente, como vocês podem ver, tem propaganda, então é só ir fechando. E aqui vai pedir para você baixar o aplicativo. Vocês tocam em OK e faz o download do aplicativo na Play Store. É só tocar. É importante que você faça dessa forma para não acabar baixando o aplicativo errado, que no fim não dê certo. Então você toca aí, volta lá, toca aqui em centro de controle, baixa também aqui na Play Store. É só instalar, certo? Volta, toca assistido, fecha aqui as propagandas, toca em OK na Play Store e faz o da Word. Então, vocês fazem o da Word desses três aplicativos aqui, certo? E depois vocês vão em tela de bloqueio novamente, permitir, centro de controle, permitir, permitir, toque assistido, permitir, volta, volta. É, lock screen e notificações, vocês ativam aqui em cima, OK e ativam aqui também, permitir. Autorizar permissão, volta, volta e volta. Agora vocês vão vir aqui em tela de bloqueio, fecha a propaganda, você vem aqui em senha, use o código de acesso e você pode escolher uma senha de quatro dígitos ou de seis dígitos. E pronto, vamos voltar e voltar tudo. Quando a gente vai voltando, aparece essa opção aqui, selecione o aplicativo de início. Vocês clicam em OS Launcher, sempre. É, bem-vindo ao fundo de configurações. Vocês clicam em OK, entendi e pronto. Agora a gente vai dar uma olhada na tela de bloqueio. Ligando e ligando vai aparecer essa tela aqui, gente, olha. Que é a tela do iPhone mesmo, ó. Pra você desbloquear é só deslizar e colocar o seu código de acesso. E pronto. Já vai abrir aqui o seu telefone. Se você tiver com a senha de bloqueio do seu celular original, do seu aparelho, você vai precisar desativar aqui nas configurações. É só vir em configurações, tela de bloqueio e vir aqui no tipo de bloqueio de tela e colocar nenhum. Gente, o ponto negativo desse aplicativo é que você não utiliza a sua digital, certo? Não dá. Só com o pin mesmo. Como vocês podem ver, a barra, ela fica normal. Se você vir aqui pro lado, tem essa partezinha aqui. Pro outro, você consegue puxar o painel de controle. Enfim, consegue controlar o brilho, só aturas a permissão aqui. Eu tenho uma outra solução pra vocês, certo? Ver se vocês gostam. Primeiro eu vou desinstalar, desinstalar, deletar o aplicativo. Ok. Deletou o aplicativo e já volta ao normal. Feito isso, a gente vai lá na Play Store. E vamos fazer, galera, o da onde do aplicativo chamado iOS Launcher 14. Vocês podem instalar. Pera aí! Quero te pedir pra você me seguir lá no meu Instagram, que é esse aqui que tá na tela. Eu sou muito presente com você por lá. Lá nos stories, vocês conseguem acompanhar o meu dia a dia. E é por lá que vocês conseguem falar diretamente comigo. Tá bom? Então, sigam aqui. Feito da onde do aplicativo, a gente toca em abrir. E aqui ele já vai e começa a abrir o app. Esse aplicativo, ele é bem menos complexo do que o outro que eu mostrei pra vocês. Porém, cada aplicativo tem os seus pontos negativos e positivos. Eu tô mostrando essas duas opções, porque aí cabe a vocês qual opção vocês vão querer. Aqui tem alguns fundos de tela que você pode estar escolhendo pra pôr, gente. Isso aqui. Não sei o que não. Só clicar ali. E permitir. Permitir. Ok. E autorizando as permissões. Ok. É... Autorizou aqui. Ok. Vamos autorizar aqui. Permitir. Hum... Ok. E aqui, gente, já tá aplicando, como vocês podem ver. É bem simples, bem rápido. Aqui tem algumas instruções que vocês podem pular. Acabei entrando no aplicativo. Que da hora. E aí, quando você vai voltar, aparece a sua opção. Selecione o aplicativo de início. Daí vocês clicam em iOS Out. Sempre. E pronto. Já aplicou. E como vocês podem ver... Olha. Ficam bem menos aplicativos com essa barra da branca, né? Ficam só alguns mesmo. É... Como vocês podem ver também. A barra, gente. Muda. Tá vendo? Fica uma barra diferente. Não é a barra tão parecida com a de iPhone, mas fica uma barra diferente. Bom. É... Esse... Essa bolinha aqui. Que é aquela assistênciazinha. Fica assim. Só que agora ela é redonda ao invés de quadrada. E quando você puxa aqui, desce o painel de controle. Pra você usar... É só você clicar aqui em Yes. Autorizar permissão. Tudo que pedir pra autorizar, vocês vão autorizando pra conseguir. Tá, ó. Usando isso aqui. O brilho. Enfim. Vocês entrando aqui no aplicativo. É... Deixa eu voltar aqui pra vocês verem. É... Tem muita propaganda, gente. Isso eu confesso que é estressante. Mas eu tô passando tudo pra vocês, certo? Vocês vindo aqui em Lock Screen. Aqui você pode tá escolhendo um... Uma tela de bloqueio, né? Com o pin, o padrão ou a digital. Eu vou tocar aqui na digital. Vou clicar em OK. E ele vai me trazer aqui pras configurações do meu celular. Daí eu vou pôr aqui em impressões digitais. Continuar. Vou escolher um pin, né? Que sempre tem que pôr alguma senha. Feito isso, vamos começar pôr a digital. Pronto. Eu vou voltar tudo aqui. E vai abrir essa página. Então, vou tocar aqui. OK. Vamos desligar a tela aqui pra ver como que ficou a tela de bloqueio. Vai abrir a minha tela normal. Vou desbloquear aqui. É... Ele fica bem mais parecido com o iPhone, assim, na minha opinião. Por conta da barra, enfim. Quando você desce o painel de controle. Porém, na tela de bloqueio não funciona, né? Vocês podem ver que abre a minha tela normal. Eu já tentei configurar lá várias vezes. E não vai. Pode ser que no seu funcione. Mas pra mim é basicamente assim. Quando eu desativo, a tela de bloqueio do Android desativa tudo. E quando eu ativo, fica só essa tela aqui. Gente, apareceu aqui a tela de bloqueio como iPhone. Só que eu não sei como foi que eu fiz isso. Valei-me! Outra coisa que é que no aplicativo. Se vocês virem aqui e ativar essa opção aqui. O que vai acontecer? Vai aparecer essa borda aqui como se fosse do iPhone X, certo? Só que fica bem bugado. Pelo menos no meu celular, olha. Fica bugado porque fica algumas coisas passando na tela preta. Mas, enfim. E sobre a tela de bloqueio, gente, é o seguinte. Se você apertar aqui, vai aparecer isso. Mas se você já for pra desbloquear no dedo, vai aparecer a tela de iPhone. Então, é bem doido, gente. É bem doido, real. Se você arrastar aqui, vai aparecer o pino lá que você escolheu. Mas se você tornar, pôr o dedo, vai desbloquear. Pera, meu povo! Não vai embora ainda! Deixa o like se você não deixou. E se você não é inscrito, se inscreve, criatura. Não custa nada, não cai o dedo. É tudo de graça. Se fosse pagando, aí eu entendi. Mas é de graça. Então é isso, minha gente. Não vai enrolar no fim do vídeo, não. Um super beijo. E tchau, tchau. Até os próximos vídeos.